Aê pessoal, estamos aqui com o Dr. João Luiz da Nova, atleta de Campo Largo, sempre presente nas provas aqui do Paraná. O Dr. João que já correu a Cape, duas vezes? Nós fizemos a Cape em 2008, Cape Epic, prova muito dura, prova bastante seletiva, um atleta do mundo todo. E hoje a gente fica muito satisfeito porque o Paraná hoje está se destacando no mountain bike e está realizando a primeira volta, a volta do Paraná, de mountain bike. Nós tivemos dois dias de prova, ontem uma prova bastante dura, foi um trecho curto, mas bastante duro, os atletas sentiram bastante. Mas foi um trecho muito bom, perfeito em termos de volta, para ser uma volta. O trecho de hoje foi totalmente diferente, um trecho com estradas perfeitas, uma paisagem fabulosa, destacando também o nosso estado. Então eu acho que a organização está de parabéns. Nós temos um destaque que é a marcação da prova hoje. Nós temos um pessoal que é o staff que está trabalhando na federação, que realmente tem se preocupado com o atleta, com a segurança do atleta. Então a prova foi perfeita, eu acho que é um exemplo para o Brasil. Eu acho que em termos de volta, eu já participei da volta de Santa Catarina também. Nós já vimos lá atletas de elite serem prejudicados por uma marcação às vezes insuficiente. E aqui a gente tem visto realmente o pessoal se esmerando, para realmente ser uma volta, ter um destaque nacional como a volta de Santa Catarina. Então a gente conta com isso, ficamos muito felizes hoje, uma prova difícil. Estamos contentes de ter realizado o Celso também, que é um companheirão. Além de fazer o trabalho jornalístico, é irmão mesmo, está trabalhando com a gente, está competindo. Uma pessoa que a gente aprendeu a respeitar e tal. Então realmente foi perfeito, eu acho que está todo mundo em parabéns. Uma elite está andando aqui e fazendo história no Paraná. Essa prova realmente vai ficar na memória de todo mundo. E eu vou poder mergulhar e falar para os meus netos, eu participei da primeira volta do Paraná em Mandambai. Exatamente, isso que eu ia citar, João. A gente tem acho que todas as chances de reeditar isso aí já ano que vem, já pegando aí esse sucesso que está sendo essa volta. E que o nosso mountain bike amadureça realmente nesse processo. Sem dúvida. E eu acho que o Jacudo também tem dado um apoio fantástico. Eu espero que o pessoal assim esteja prestigiando o Jacudo das Rodas, vendo aí essa reportagem. E pessoal, venham ano que vem que vocês não vão se arrepender. Isso eu garanto e assino embaixo. É isso aí, esse foi o Dr. João. Muito obrigado, viu, Dr. João. E parabéns e boa sorte de amanhã, né? Temos mais uma etapa aí. Amanhã a prova promete ser muito dura. 60 km, né? 60 km, tem alguns trechos inéditos. E o que a gente sabe é que a subida, só de contar, você já fica cansado. Mas vamos lá, vamos para mais uma aí, vamos terminar a volta aí e vamos buscar o pódio, né? Tá certo. Valeu, Dr. João. Um abraço, até amanhã. Tchau. Tchau.